Olá, o repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. A presidenta Dilma Rousseff participou agora há pouco da cerimônia de contratação simultânea de 25 mil unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida com entidades rurais e urbanas. Quem acompanhou o evento foi a repórter Daniela Almeida, que tem mais informações ao vivo. Daniela? Jaime, essas entidades rurais e urbanas representam a luta pela moradia popular. Representantes de diversos setores dos movimentos sociais estiveram presentes nesse evento aqui no Palácio do Planalto. E eles disseram que a política pública do governo federal é uma forma de reservar lugar para a sociedade pobre morar e ter acesso a direitos sociais e a justiça. Para o presidente da CONTAG, Alberto Brocchi, o programa é fundamental para o trabalhador do campo. Já a ministra das cidades, Inês Magalhães, destacou que o programa colocou a sociedade no centro da discussão pela melhor moradia, seja para, por exemplo, a população quilombola, indígenas, as famílias do campo e também das cidades. Ao discursar, a presidenta Dilma disse que o governo usou dinheiro de impostos federais para viabilizar o programa Minha Casa Minha Vida. Segundo ela, muitas famílias não teriam condições de pagar a casa própria sem a ajuda do Estado brasileiro. O programa Minha Casa Minha Vida, ele tem um princípio. O uso do imposto é um uso fundamentalmente, um uso que nós devemos aos milhões de brasileiros que ao longo dos mais de 500 anos, desde o descobrimento, não tem, não tiveram e se não tivesse o Minha Casa Minha Vida não teriam acesso à moradia. Um governo faz escolhas e nós escolhemos usar o dinheiro dos impostos para viabilizar o programa Minha Casa Minha Vida. Com isso, com isso, todo o Brasil ganha, não é só quem tem acesso à casa, não é só, é o Brasil inteiro que ganha. Ganha porque nós garantimos que a população tenha a segurança de construir a sua família. Aqui falaram, é moradia e cidadania. Ganha porque tem de ter esse compromisso com a cidadania. E agora à tarde, a presidenta Dilma Rousseff viaja para Cabrobó, em Pernambuco. Ela visita obras da segunda estação de bombeamento do Eixo Norte do projeto de transposição do Rio São Francisco. Você acompanha ao vivo, aqui na NBR, esta cerimônia que está marcada para as 4h10 da tarde. E em entrevista à rede de televisão Telesur, da Venezuela, a presidenta Dilma Rousseff falou sobre o processo de impedimento que ela atravessa. Segundo Dilma Rousseff, o processo é um golpe contra a democracia. No caso do Brasil, qualquer processo de afastamento do presidente tem de ser um processo de impeachment com crime de responsabilidade. Não basta a desconfiança política. É necessário que tenha base jurídica. Crime. E neste caso, o que caracteriza que é um processo golpista de tirada, retirada de um presidente eleito com 54 milhões de votos, é o fato de não ter base jurídica. O que é a base jurídica? Não me acusam de crime de corrupção porque não os cometi. Não tenho contas no exterior. Não tenho processos contra a mim por ter aproveitado de qualquer aspecto do governo. Trata-se de uma discussão sobre contas públicas, sobre administração orçamentária. Ora, administração orçamentária não é base para qualquer afastamento de presidente da República da sua condição de chefe do executivo, chefe de governo e chefe de Estado. Desde o início do meu segundo mandato, a oposição ficou bastante infeliz por ter perdido a eleição. Essa infelicidade se transformou numa tentativa de chegar ao governo, não pelas vias eleitorais. Primeiro, o que fizeram? Pediram recontagem de votos. Conseguiram a recontagem e se demonstrou que eu tinha ganho a eleição. Depois, pediram auditoria nas urnas eletrônicas. A mesma coisa. Pediram uma verificação nessas urnas e se mostraram absolutamente indevassáveis. Não sujeitas a qualquer manipulação. Na sequência, fizeram tratativas para impedir que eu tomasse posse junto ao Tribunal Superior Eleitoral. E isso também se mostrou inviável, porque as minhas contas foram aprovadas e eu tomei posse. Mas não ficaram contentes e continuaram com esse processo. E está tentando chegar ao controle do processo e à presidência da República, não pelo voto, porque não os tem, mas através deste impeachment, que na verdade é um golpe de Estado, encobre uma espécie de eleição indireta. Porque não tem votos e nem tem programa que a população brasileira apoiaria para que ele fosse eleito. Foi publicado no Diário Oficial da União o decreto da presidenta Dilma Rousseff, que autoriza o aumento médio de 9% nos benefícios do Bolsa Família. Com esse reajuste, o valor médio pago a 13 milhões e 800 mil famílias poderá alcançar R$ 176,00 por mês. De acordo com o decreto, passa a ser considerada família em situação de pobreza, quando a renda familiar for igual ou inferior a R$ 164,00 por pessoa. E passa a ser considerada família em extrema pobreza, quando a renda for menor que R$ 82,00 por pessoa. Lançada a nova versão do Suite Vlibras, um conjunto de aplicativos que faz a tradução de todos os conteúdos digitais, texto, áudio e vídeo, para Libras, a língua brasileira de sinais. O Vlibras vai atender cerca de 10 milhões de brasileiros com algum grau de deficiência auditiva. A nova versão da ferramenta, chamada Suite Vlibras, vai permitir que os textos disponíveis em sites governamentais e em toda a internet sejam traduzidos em tempo real para a língua brasileira de sinais. Até vídeos com legenda poderão ser interpretados. Basta selecionar o texto e copiar para a ferramenta, que conta também com um dicionário com 11 mil termos interpretados, o Wikilibras. Uma ferramenta que a pessoa instala no seu desktop, no seu computador, e a partir daí, qualquer texto que ela marcar, o avatar vai traduzir para a Libras. Existe também uma ferramenta para celular e tablet, que marcando um texto no celular, ele abre o avatar e faz aquela tradução. De acordo com o censo de 2010 do IBGE, existem no Brasil aproximadamente 9 milhões e 500 mil pessoas com algum tipo de deficiência auditiva. O que corresponde a cerca de 5,1% da população brasileira. E é justamente este público que vai ser beneficiado pela acessibilidade digital, promovida pela nova versão do Suite Vlibras. Realmente é colocar o surdo em condições iguais a nós ouvintes. Essa ferramenta vai também dar essa ajuda, essa grande contribuição. Não que vá substituir o intérprete físico, mas é uma ferramenta a mais. Super importante. O aplicativo pode ser baixado de graça em computadores, smartphones e tablets no portal do software público brasileiro ou no site velibras.gov.br. E o governo lançou ontem novas estratégias para combater o desmatamento. Uma delas é o monitoramento ambiental dos biomas, que vai avaliar aspectos como a cobertura vegetal, uso da terra e a recuperação do solo. Também foi lançada uma segunda etapa do sistema DETER, que analisa o desmatamento em tempo real. Agora, a identificação das áreas degradadas vai ser ainda mais específica. Nós estamos mostrando como é que saímos da Amazônia para o Cerrado, do Cerrado, do Mata Atlântica, Pantanal, Caatinga e Pampa, de tal maneira que você possa ter para todos os biomas do Brasil essa taxa de desmatamento, o monitoramento e os dados disponíveis como nós temos para a Amazônia. Além de cobertura, além de queimadas, a questão de fragmentação de florestas, tem várias dinâmicas específicas, são novos instrumentos tecnológicos que o Brasil passa a adotar. Ficamos por aqui, o repórter NBR volta a qualquer momento com outras informações. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais, no Twitter, no Facebook e também no site nbr.gov.br. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto